Alex Montenegro, amigos da TV Web Guarani, nós estamos aqui na Autarquia Municipal de Trânsito no município de Pacajus, aqui ao meu lado o secretário Elton Bandeira, porque nessa semana já se iniciou até mesmo as blitzes que estarão sendo realizadas na semana do trânsito. E aqui ao meu lado nada melhor do que o Elton para relatar da importância dessa blitz na questão de sinalização, na questão de prevenção de acidentes ao trânsito. Elton Bandeira. Bom dia, Chico Neto. Bom dia, Alex Montenegro. Bom dia a todos da Web Guarani. Chico Neto, hoje dá início em todo o Brasil a semana no trânsito, é do dia 18 de setembro até o dia 25 de setembro. Essa semana ela tem como tema a ser trabalhado, nós somos o trânsito, é o tema para 2018. Nós somos o trânsito. O que é isso? Isso é objetivarmos o envolvimento diretamente do povo, do motorista, do condutor, na diminuição de acidentes. O propósito da semana do trânsito é esse, é nós conseguirmos durante todo o período a diminuição do número de mortos e do número de acidentes. Eu te pergunto assim, o Elton, a questão da sinalização é um dado que é muito recorrente no sentido de condutores não obedecer a sinalização. Perfeitamente, a sinalização é crucial e a sinalização tem que ser bem definida. Para tanto, nós com o apoio do nosso prefeito Bruno Figueiredo, estamos intensificando a sinalização tanto a horizontal como a vertical. A empresa virá segunda-feira, dia 24, para formalizar todo esse processo de sinalização vertical e horizontal dentro do município, nem dentro do município, dentro da urba de Pacajuis. Ao ser abordado por equipes da autarquia municipal, o condutor passará por quais, digamos, por quais comentários ou a mesma, qual situação? O condutor, o que eu tenho a dizer aos condutores, principalmente os condutores, os motociclistas, o maior número de acidentes de trânsito no Brasil, no Ceará e em Pacajuis, é o envolvimento de motocicletas. Então, o maior número de mortes também, motociclistas. Então, eu só tenho a dizer, eles andam de capacete, conduzam efetivamente o seu veículo sem estar em velocidade alta, sem ter ingerido bebida alcoólica. É isso que a autarquia de trânsito e o Sistema Nacional de Trânsito deseja de todos os condutores. Olha, para você ter uma ideia, isso que o Hélio falou é tão importante, porque principalmente o condutor de motos, quando ele não fica com a sequela para o resto da vida, tem a sua vida tirada. Isso mesmo. E o prejuízo que causa a união, o prejuízo é enorme. Se você for fazer um índice de levantamento naquela empresa líder, a empresa que faz o seguro DPVAC, você vai ver, tem o site, qual a porcentagem, quais os valores, rapaz, é exorbitante, principalmente no número de motociclistas. E os motociclistas são o alvo principal desse nosso novo projeto do Brasil, que é o projeto Nós Somos o Trânsito. É importante se frisar também aquele velho ditado que diz, é simples, um trânsito em paz é você quem faz, mesmo porque o condutor do veículo, seja moto ou carro, ele é que sabe, na verdade, como está o trânsito da sua cidade. E com certeza, essa semana do trânsito irá abrangir justamente nesse assunto. Exatamente. Eu tenho também, Chico Neto, a divulgar a todos vocês que nós, hoje mesmo, chegaram aqui a autarquia de trânsito, três engenheiros de trânsito, para nós localizarmos os pontos cruciais a serem fixados, radar fixo e avanço de semáforo. Porque está causando muito acidente nesses locais. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer redutores de velocidade, mas redutores de velocidade sem tartaruga, como diziam antigamente, que por sinal hoje é proibido por lei. Mas com redutores de velocidade para fiscalizar a velocidade. Se você infringir, ultrapassar essa velocidade, você com certeza será autuado. Olha, para você ter uma ideia, um assunto puxa o outro, quando eram colocadas aquelas tartarugas chamadas tartarugas, a própria população retirava, né, Jorge? Retirava e hoje o código de trânsito proíbe os tachões, as antigas tartarugas. A gente tem que fazer um, tem que fazer redutor de velocidade. Então é isso que aqui a autarquia de trânsito, junto com o nosso prefeito, contratamos a empresa, já foi licitada, foi feita a ordem de serviço e hoje ela veio aqui para ver as localizações, onde os pontos divergentes, os pontos críticos que nós poderemos colocar esses radares. Olha, o que diz na camisa, justamente na semana do trânsito, pare e pense na sua postura no trânsito, é justamente o que é o chamado puxão de orelha, que o condutor de veículo tem que ter para que a sua postura não vá afetar outras pessoas. Wellington, eu queria te agradecer e com certeza desejar boa sorte, serão brites durante toda a semana e brites itinerantes, uma aqui, outra com lá, enfim, acho que é importante se frisar para que o trânsito possa melhorar no seu município. Perfeitamente, e nós temos um cronograma, um calendário durante toda a semana de blites, blites educativas, entregando panfletos, a nossa orientadora de trânsito, a Daniela, é orientadora e coordenadora do trânsito, ela vai estar junto com os agentes, como eu também poderei estar com eles, orientando como se deve conduzir, como se deve proceder, tudo nos sinais dos estacionamentos, só a orientação durante toda essa semana nessas blites, serão blites educativas. Wellington, só para encerrar, de como você pegou a autarquia municipal e como está hoje, na verdade, dá para se fazer já um comparativo? Dá para fazer um comparativo, Chico Neto, grande. Quando nós chegamos aqui, nós não tínhamos estrutura de nada, estrutura zero. A autoestima dos agentes sem querer trabalhar, sem querer ir atender acidentes, sem querer estar na rua, mesmo porque não tinham fardamento, não tinham veículos automotivos, não tinham vale alimentação. Hoje eles têm tudo isso, hora extra, têm tudo isso dado pelo prefeito Bruno Figueiredo. Então, eles estão com a autoestima elevada, pronto para atender o cidadão pacajuense e todos os transeúntes que forem ao nosso município. Obrigado, Wellington. Obrigado a você, Chico. Obrigado, Alex. Todos vocês. Está aí a participação do presidente da autarquia, Wellington Bandeira, conversando com os amigos do programa Ponto a Ponto. Semana do Trânsito, que se iniciou já pela manhã e com certeza dará sequência toda semana aí com brides educativas. Foram essas as informações. Eu volto com você, meu caro Alex Montenegro.